E aí, galera, beleza? Você ainda não é inscrito? Se inscreva, fique por dentro de tudo e aproveite para ver a resolução das próximas questões. Questão 153 da prova amarela do Enem de 2013. Um dos grandes problemas enfrentados nas rodovias brasileiras é o excesso de carga transportada pelos caminhões. Dimensionado para o tráfego dentro dos limites legais de carga, o piso das estradas se deteriora com o peso excessivo dos caminhões. Além disso, o excesso de carga interfere na capacidade de frenagem e no funcionamento da suspensão do veículo, causas frequentes de acidentes. Ciente dessa responsabilidade e com base na experiência adquirida com pesagens, um caminhoneiro sabe que seu caminhão pode carregar no máximo 1.500 telhas ou 1.200 tijolos. Considerando esse caminhão carregado com 900 telhas, quantos tijolos no máximo podem ser acrescentados à carga de modo a não ultrapassar a carga máxima do caminhão? Então, vejamos. 1.500 telhas correspondem a 1.200 tijolos. Vamos simplificar aqui, dividindo por 100. Agora, 15 e 12 são múltiplos de 3, então vamos dividir por 3. Teremos que 5 telhas correspondem a 4 tijolos. Agora, o caminhão já está carregado com 900 telhas e nele cabe no máximo 1.500. Então, 1.500 telhas menos 900 telhas quer dizer que ainda caberiam 600 telhas. E essas 600 telhas correspondem a quantos tijolos? Certo? Essa é a nossa questão. Olha, se 5 telhas correspondem a 4 tijolos, 600 telhas correspondem a x tijolos. Então, 5x é igual a 2.400. Passando 5 dividindo no segundo membro, 2.400 dividido por 5, x é igual a 480. Portanto, podem ser carregados ainda 480 tijolos. A alternativa D é de dedicação no Enem. É isso, acabou. Te encontro no próximo vídeo. Valeu? Não se esqueça do like. Tchau, tchau!